O período em que a natureza entrou em hibernação na Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre o sono de Yavanna, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já acione o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. O sono de Yavanna foi um período dentro dos anos mais antigos de Arda, marcado pela escuridão e quietude da natureza. No início dos dias, Yavanna plantou as primeiras sementes de Arda e cuidou do Olvar e de todas as coisas em crescimento. Como Morgoth estava corrompendo suas amadas criaturas, ela lutou com ele e apoiou todos os planos contra o Senhor Sombrio. Após a sua expulsão de Arda, ela plantou as sementes que havia inventado há muito tempo e a vida veio à Terra-média durante a Primavera de Arda, embora no início nenhuma flor florescesse. As duas grandes lamparinas dos Valar que iluminavam o mundo durante a Primavera de Arda foram destruídas por Melkor junto com as habitações dos Valar em Almaren, expulsando-os para o oeste. Assim, as grandes terras foram deixadas na escuridão, e Yavanna protegeu as criaturas que ali viviam, colocando-as para dormir. Elas não cresceram ou envelheceram até que a luz voltasse. No entanto, algumas florestas parecem ter continuado crescendo mesmo nessa escuridão, como Nan Elmoth. Melian não disse palavra, mas estando cheio de amor, Elue veio até ela e tomou sua mão. E, de pronto, um feitiço foi posto nele, de modo que ficaram assim, enquanto longos anos eram medidos pelas estrelas que giravam acima deles, e as árvores de Nan Elmoth cresceram altas e escuras antes que dissessem palavra. Enquanto os Valar estavam preparando a bem-aventurança de Valinor banhada na luz das duas árvores, a Terra-média estava em escuridão e silêncio, e bestas mortais de formas horrendas se multiplicaram em um túmulo. Foi Ulmo quem não abandonou as terras exteriores e manteve a Terra viva. E a Havana também veio curando as feridas de Melkor, e Orome caçava monstros e mantinha as sombras afastadas enquanto soprava a Valaroma, embora temporariamente. Foi durante o sono de Havana que Aulei, em sua impaciência, criou os Sete Pais dos Anãos, sob as montanhas da Terra-média. Conta-se que em seu princípio, os anãos foram criados por Aulei na escuridão da Terra-média, pois tão grandemente desejava Aulei a vinda dos filhos para ter aprendizes a quem pudesse ensinar seu saber e seus ofícios, que ele não queria esperar o cumprimento dos desígnios de Ilúvatar. Como a Terra-média era escura e perigosa, Aulei tornou seus filhos fortes e robustos. Depois que Ilúvatar permitiu que as criações de Aulei, os Anãos, sobrevivessem, Havana temeu que eles cortassem todas as árvores da Terra-média. Havana, em resposta, disse a ela que mesmo elfos e homens, os verdadeiros filhos de Ilúvatar, também precisariam de suas árvores. E Havana lamentou Amanue, questionando se qualquer coisa que ela tivesse feito estaria livre do domínio de outros. Amanue trouxe suas preocupações diante de Ilúvatar em oração, e Eero realmente teve pena de Havana. Ele respondeu seu apelo criando os Entes para proteger as árvores. Então Havana ficou contente e se levantou, erguendo seus braços aos céus e exclamou, altas onde subiram as árvores de Kementari, para que as águias do rei façam sua morada nelas. Mas Amanue se levantou também, e parecia que ele se alçara a tal altura que sua voz descia a Havana vinda dos caminhos dos ventos. Varda criou novas estrelas e os Elfos despertaram. Apenas Anãos e Elfos vagavam pela Terra-média, que era iluminada somente pelas estrelas. A maioria das criaturas ainda estava dormindo. A maior parte da vida poderia ser encontrada em Doriath, sob a orientação de Melian, e no norte, onde orques e outras criaturas do inimigo se multiplicaram. Após o escurecimento de Valinor e a morte das duas árvores, foi o nascer do Sol que finalmente devolveu luz à Terra-média, e uma segunda primavera de Arda. Então é isso, pessoal. O sono de Havana foi mais um fato, o acontecimento que compõe a grande história da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curta o nosso fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram, e também visita o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro e tenham acesso a conteúdos exclusivos. E lembrem também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho